Olá! Bem-vindo ao canal Inspire Arquitetura. Pra você que não me conhece, eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. Quando nós vamos construir, uma pergunta que sempre vem à mente. Quanto eu vou gastar para fazer a minha casa? Então, hoje, é sobre isso que nós vamos conversar, para que você tenha uma noção desse gasto. Quando não tem um projeto pronto e a pessoa quer saber quanto ela vai gastar, a gente costuma usar o índice do cube pelo Sinduscom. O cube é o custo unitário básico. Lá tem o custo do material e da mão de obra. Em alguns casos, quando é com desoneração, que quer dizer que está incluído os impostos, ou sem desoneração, que não está levando em consideração os impostos. O Sinduscom, ele é o sindicato da construção civil. Então, todos os meses, eles fazem essa pesquisa de preços, de material e serviço, para que esses valores estejam sempre atualizados. Como nós estamos no Paraná, o cube que nós vamos utilizar é o cube Paraná. O mais recente é esse cube do mês de dezembro de 2018. Esse cube Paraná, no mês de dezembro de 2018, ele está em torno de R$ 1.533,00. Com desoneração, que é o que eu expliquei, que são os que têm impostos. Já o cube, sem desoneração, ele está no valor de R$ 1.397,00. Então, você que está querendo construir uma casa de 100 metros quadrados, pegando o valor do cube, R$ 1.533,00, quer dizer que você vai gastar em torno de R$ 150.000,00 para fazer essa casa. Ah, isso é só a parte da mão de obra. Se você está pensando na parte de imobília, considere mais ou menos 50% desse valor. Então, para essa casa de aproximadamente R$ 150.000,00, você vai ter que reservar um valor a mais de R$ 75.000,00. Outra coisa que também é recorrente, quanto que gasta mais ou menos com cada etapa. Então, eu vou deixar uma tabelinha na descrição do vídeo, mas eu vou dar uma colada aqui. Então, com projetos e aprovações, você vai gastar em torno de 3% a 5% desse valor. Serviços preliminares, 3%. Serviços preliminares seria a limpeza do terreno, fazer barraco de obra, fazer aquela parte de terraplanagem. Fundações, 3% a 7%, estrutura 12% a 20%, fechamento 10% a 19%, cobertura 3% a 5%, elétrica 8%, hidráulica 9% a 12%, acabamentos 20% a 38%, limpeza, retoques e arremates 1% a 2%. Tem aquela questão lá do custo da obra. Leve também em consideração que 60% daquele valor dos R$ 150.000,00 para a nossa casa de 100 metros quadrados, 60% desse valor é de material e 40% de mão de obra. É claro que esse é um custo básico, uma ideia geral para que você programe a sua construção. Mas o valor final você vai ter quando você fizer o projeto da sua casa e também o padrão da sua construção que vai definir o seu gasto. Caso você tenha alguma dúvida da sua obra que está em andamento ou se você está pensando em construir, deixe um comentário aqui que eu vou te responder. Esse vídeo fica por aqui. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.